Olha gente, amigo, nós estamos aqui na BR-116, próximo a uma verdura, né? Parece que a verdura aqui é do Marcelo, onde aconteceu um acidente envolvendo aí essa caminhonete Hilux. Essa Hilux que estava na BR-116, vindo de fervedouro, passando lá em cima na BR, onde você pode observar ali, ó, que os veículos estão passando nesse momento ali agora, né? E infelizmente essa caminhonete acabou perdendo o controle e saindo lá em cima, naquela região onde está ali aquele rapaz ali, trabalhando ali nesse momento ali, ó, estão recolhendo a peça dela que se soltou lá em cima e veio batendo, né, cambalhotas, como se diz, né, pela pista, pelo meio do mato, melhor dizendo, né? Ela saiu da pista lá em cima e veio descendo, batendo ali em vários locais, deixando água esparramada em alguns locais ali da região aqui, no meio do mato, vindo parar cá embaixo. Nesse momento agora está chegando aqui o guincho, né, de socorro, né, para retirar o veículo. E aqui está o veículo, a Hilux, que danificou bastante, né? Felizmente, graças a Deus, o motorista Davi, que faz entrega de água, inclusive, para a Big Family lá em Fervedouro, ele que estava na condução desse veículo, não se feriu, assim, bom, com gravidade, aparentemente não, né? O Davi está consciente, graças a Deus, conversando, foi atendido por uma equipe do SAMU, que esteve aqui no local, reclamando de dores, né, dores abdominais. E você pode observar que a carreta, na verdade, a caminhonete, deu bastante dano mesmo, principalmente na região onde estava o carona. Você pode observar aqui, ó, onde estava o carona amassou bastante. Olha só como é que ficou aqui por dentro. Bateu uma frente ali no rosto dele. Felizmente, ele estava com cinto de seguranças, não foi arremessado para fora do carro, né, graças a Deus. Mas o carro estragou bastante. Praticamente, perda total aqui nesse veículo, nessa Hilux. Nesse momento aqui, uma empresa de guincho, do Ronaldo, né, o alto-socorro líder, está fazendo aí a retirada, vai fazer a retirada dessa caminhonete, que saiu lá de cima. Cerca aí de uns 60 metros, ou não menos, 30 a 60 metros, eu não sei exatamente, vindo parar cá embaixo. Cerca aí de uns 60 metros, eu não sei exatamente, vindo parar cá embaixo. Cerca aí de uns 60 metros, eu não sei exatamente, vindo parar cá embaixo. Cerca aí de uns 60 metros, eu não sei exatamente, vindo parar cá embaixo. A altura é grande, de onde a carreta, onde está passando aqui a carreta ali, até onde veio parar essa caminhonete. Você pode também comentar os nossos vídeos no YouTube, se inscreva no YouTube, ative o sininho, aí todas as vezes que tiver vídeos novos, o YouTube acaba avisando para você que tem vídeo novo de notícias. É o canal de notícias, no caso o veículo acabou saindo ali na frente, né, e foi raspando na beirada do barranco até cair. Primeiro, na verdade, na verdade ela saiu ali, saiu na frente, conforme você pode observar na marca ali, ó, saiu, passou por aqui e foi cair lá embaixo. Mais ou menos onde é que ela está agora, nesse momento, sendo retirada pelo lixo.